Oi, bem-vindos! Vou mostrar neste vídeo como remover o fundo da foto, salvá-la com um fundo transparente e como adicioná-la em outros projetos. Usaremos apenas o app PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha a sua foto. Vá na ferramenta Fundo. Escolha o fundo transparente. Vá na opção Tamanho. Escolha a proporção 3x4. Redimensione e posicione a imagem da pessoa. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa para o app fazer o recorte automático do fundo. O recorte não ficará perfeito. Por isso, você irá usar as ferramentas Apagar e Restaurar para aprimorar o recorte feito pelo app. Para ter o melhor controle das ferramentas Apagar e Restaurar, vá controlando o tamanho e a intensidade das ferramentas. Este método é um pouco demorado, mas vale a pena. Atualmente existem alguns sites que removem o fundo da foto para você, porém, esses sites diminuem muito a resolução da sua foto. Este método que estou mostrando é mais demorado, porém, a resolução não será diminuída e a qualidade continuará boa. Toque neste botão para salvar o recorte da pessoa com o fundo transparente. Agora que você tem a foto com o fundo transparente, basta adicioná-la em outros projetos, sem precisar ficar removendo o fundo da foto toda vez. Aqui na tela inicial do PixArt, toque neste botão. Vá na aba Desenhar e Colorir. Vá em Usar Foto. Vá em Pesquisar. Pesquisei por Montanhas. Escolha uma foto. Vá na Ferramenta de Adicionar Foto. Escolha a foto com o fundo transparente. Redimensione e posicione. Vá na Ferramenta Ajustes. Aqui você pode fazer alguns ajustes na imagem da pessoa. Vou deixar na tela os ajustes que fiz. Vá na Ferramenta Efeitos. Selecione a categoria Padrão. Escolha algum filtro de cor. Quando terminar toque aqui para salvar a imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau!